Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá. No primeiro link da descrição. Fala galera, eu sou o Cacá, seja muito bem-vindo ao meu canal do vídeo de hoje, rapaziada. Play Review Nuno Mendes, o brabo revelação aí desse ano no FIFA. Nuno Mendes que veio aí pro PSG, que era um problemaço aí na lateral esquerda. O cara veio e está resolvendo no FIFA também. Cartinha ouro dele, todo mundo falava, meu, já testaram o Nuno Mendes, é bonzinho. Aí veio esse 90 aqui, sensacional, inclusive muito barato. Depois que saiu a TOTS aí deu uma caída e temos a TOTS do Nuno Mendes. 4 de Wikifoot, 1 de Internacional Reputation, que o deixa de 93, mais ou menos aí com 96 de overall. Se vocês olharem todos os laterais do jogo, saiba que o Nuno Mendes tem 1 de Internacional Reputation e fica muito atrás, por exemplo, do Davis. Vamos ver o Davis aqui. O Davis, por exemplo, é 93 e tem 3 de Internacional Reputation, entenderam o que eu estou falando? É, isso aí. Bora pro lance e a gente já volta. Esperando um jogo tenso, nervoso, Vilani, principalmente no começo. Sempre bate uma ansiedade em estreia, ainda mais quando é mata-mata do Champions. Neymar! Chega bem, Kazaga! É chance atrás de chance, um ataque atrás do outro. Como os números na tela estão mostrando, Vilani, se o time não tirar o pé, pode ampliar e construir um placar ainda mais elástico. Vem o ataque ganhando o campo. Som! Vão tocando com calma, sem afobação, esperando o momento certo de atacar. Saiu o goleio! Gol! 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 Zon! Fabinho! E tome, tic-taca! Tome! Pim! Pam! Pum! Tocando a bola de pé em pé pra definir a jogada. Olha só o gol! Gol! A marcação. Ótima enfiada de bola! Morre a jogada. O ataque acabou não rendendo. Acusamento afasta o perigo. Para o rebote. Divide, limpo. A bola deixar o ataque chegar, foi lá e salvou na hora certa. Rodrigo. Rodrigo. Tava de olho, deu o bote sem descipecorta. E recuperou no ataque. Neymar. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Modric. Embater. Martela, martela pra tentar o empate no final do jogo. Modric. Defende. Pra fazer e desempatar. Patrick Vieira. Se quiser, pode descer pelo lado. Defesa fechada, apostada. O ataque gira de um lado pro outro, tentando a brecha. Foi bem, intercepta o passe, acaba com o ataque. Que bola na trave, Vilani. Faltou um pouco mais de sorte. Não o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente. Tem gente que chama de gol de ouro, tem outros que falam em morte. Seu goleiro, Caio. Foi um gigante. Um gol. Neymar. Neymar. Perdeu. Van Dijk. Passa errado pra ele. Entra. Corta a zaga. Mata o ataque. O ataque. Mbappé. Neymar. É uma posse no ataque, sempre criando chances de gol. Chega. Fabinho. Vai avançando com a bola. Daí dá pra levantar. Gol. Vou progressar o ataque. Bote preciso e desarma. É um jogador de muita qualidade, um defensor completo. Realmente a gente pode colocar aí tanto o backbone, te dar jumping, força, agressão, te dar os atributos que precisa, né? Que você necessita ali de defesa. E te dar a visão de passe, né? Melhora o passe. Quando você bota só a sentinela, te deixa mais completo defensivamente. Tanto um como o outro, super show de bola. Então a minha visão é, por ele ter quarto de drible e você tem uma visão de 83 aí de passe, cruzamento 95 que é o que importa ali pro lateral. Você tem a possibilidade de pôr sentinela. Pô, meu, ele tá errando os passezinhos ali e tal. Aí testa um backbone, vê como é que ele fica, não deixa desejado. O mais importante pro lateral realmente é o jump. De traits nós temos Speed Dribbler, que o deixa rápido como uma bala aí. O cara é um monstro, ele é muito rápido realmente. Colocou pra frente aí, não tem como, tá? Então, ele é um lateral que se posiciona muito bem lá na frente. Tem alta pra ataque e média pra defesa. Body type average, que é o melhor body type desse FIFA, na minha opinião, sempre falo isso. E aí nós temos um belo de um pace, posicionamento 92, chute power 99 e long shot 81. Não é um lateral que vai pisar e vai fazer gol. Só gols fáceis aí, talvez um cruzadinho aí com esses 50 de finalização. Mas tem um baita cruzamento, 4 de pé ruim. Belos links, sem contar os links ali. Link full ali em Neymar, Mbappé e outros jogadores. Dá pra, de repente, talvez, você misturar e colocar ele com o Rubem Dias, por exemplo, por ele ser português. Então, tem muitos jogadores na Liga 1 bons, muitos jogadores portugueses bons no game. Então, não precisa falar de Link com ele, porque Link realmente é muito fácil. Só joga de lateral esquerdo. Dá pra fazer uma ponta? Pô, de ponta ele não tem finalização. Se ele tivesse finalização, até que ele podia. Destaque pra sua agilidade, 99. Compostura, 91. Pra lateral também é muito bom. Atributos defensivos muito bons, até mesmo de backbone. Muito bom lateral. Absurdo. Está custando aí uma bagatela de 122. Muito barato. Nuno Mendes. Aprovadíssimos. Tamo junto demais. Um beijão. E fui. Fala, galera. Eu, juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.